A gente vai estar vendo aqui como é que você faz uma pesquisa mercadológica para você colher dados, coletar dados para você desenvolver o seu planejamento de marketing digital e você conseguir acertar o seu público com mais precisão Então a gente vai usar basicamente aqui duas ferramentas que são do Google E por ser do Google, essas ferramentas exigem que você tenha uma conta no Gmail Então você vai criar uma conta no Gmail se você não tem Uma conta no Gmail é essencial para que você possa utilizar algumas ferramentas que vão ser necessárias para as suas ações digitais Então você vai aqui, cria uma conta no Gmail Tá aqui, eu já tenho a minha, já estou logada Você vai criar esse e-mail aqui E quando você criar esse e-mail você vai pesquisar no Google Vai no Google e pesquisa por ferramenta... não, não é ferramenta, é planejador de palavras-chave do Google Planejador de palavras-chave do Google Aqui, você vai ver aqui, planejador de palavras-chave do Google Keyword Planner Então, aqui está o planejador de palavras-chave que você vai usar para coletar alguns dados E quando você clicar aqui, nesse link Você vai ser redirecionado para a página do Google Adwords Que é uma plataforma para a criação de anúncios patrocinados para o Google Os anúncios patrocinados são aqueles anúncios, vocês devem saber já o que é Que aparecem nos resultados de busca Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aqui Smartphones Smartphones baratos Pronto, vamos ver aqui Aí você vê que, pode notar aqui que existem dois resultados de busca Dois tipos de resultados de busca, né Tem os anúncios patrocinados E os links orgânicos, os links naturais Os anúncios patrocinados, eles foram pagos ao Google para estar aqui E a plataforma que se usa para desenvolver esses anúncios patrocinados Por exemplo aqui, você está vendo aqui anúncio Anúncio Aqui embaixo já não é anúncio Mas os anúncios patrocinados, eles foram pagos ao Google para estar aqui Através da plataforma do Google AdWords, né Onde você pode pagar, comprar palavras-chave As palavras-chave, elas são essas aqui Que você digita Por exemplo, smartphones baratos Smartphones baratos com câmera frontal Qualquer termo digitado no Google Qualquer frase, qualquer termo É considerado uma palavra-chave E na verdade você compra o clique para essa palavra-chave Então você compra a palavra-chave A palavra-chave normalmente ela tem um custo de CPC Que é chamado um custo, CPC quer dizer custo por clique E você vai pagar na verdade por cada clique em seu anúncio Por exemplo, ele comprou esse site aqui Ele comprou a palavra-chave Smartphones baratos Aí ele aparece aqui, bem posicionado e tal E cada clique que eu der aqui no anúncio dele Ele vai pagar um valor de CPC Um valor chamado custo por clique Que é o valor que ele vai estar pagando aqui Que vai estar descontando aí da conta dele do Google AdWords Vai estar retirando o dinheiro do orçamento que ele colocou lá Você geralmente coloca um orçamento lá seu Um custo para ser pago ali pro Google diariamente Para ele estar exibindo seus anúncios E você exibe seus anúncios aqui Na página do Google No buscador do Google E a medida que eles forem sendo clicados Você vai O seu orçamento lá que você colocou O dinheiro que você colocou no Google AdWords Ele vai sendo descontado né O valor do CPC A gente vai entender mais sobre o CPC Quando eu estiver falando sobre a ferramenta de palavra-chave do Google O Keyword Planner né O planejador de palavra-chave Então Vamos aqui, vamos ver Se você já criou aí a sua conta de e-mail Do Gmail aí Você já pode acessar Aí provavelmente você vai cair É Você vai cair nessa página aqui Aí você vai colocar É Clicar aqui É Fazer login No Google AdWords E É Com isso você vai É Entrar numa página É De Que vai aparecer assim uma mensagem mais ou menos É Começar uma A sua campanha Criar a sua campanha E aí você vai seguir todos os passos Só para que você use a plataforma Não quer dizer que você vai criar uma campanha de anúncios de agora Mas você vai só É Seguir os primeiros passos aí Que forem passados para vocês aí pela plataforma É Para que você possa É Ser inserido aí na plataforma de anúncios Para utilizar aí o Que é o Planejador de palavra-chave Para você Fazer uma pesquisa de mercado A respeito aí do seu mercado aí No ambiente online Então É Você vai aqui Fazer login No Google AdWords Aí você vai Clicar lá O meu ele já vai entrar direto no 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 planejador de palavra-chave Porque Eu já tenho uma conta No No Google AdWords Então Eu já configurei ali uma conta Então Quando você terminar de configurar sua É tudo em português Não tem nada em inglês Você vai Não vai ter dificuldade em configurar O Google vai dar todos os passos lá Vai fazer as perguntas necessárias E E E aí você Vai fazendo Vai respondendo Vai configurar sua conta Aí quando você configurar Você Vem Vem no Google de novo E digita por É Planejador de palavra-chave Planejador de palavra-chave Do Google E entra de novo Ou então Eu vou Passar uma guia mais fácil Mas se você não acertar Você vem por aqui Entra de novo No planejador Que você já vai cair direto Onde eu vou cair aqui Quando eu clicar Por exemplo Eu já tenho conta no Google AdWords Quando eu clicar aqui Eu já vou cair direto No planejador de palavra-chave Pronto Pronto Eu caí aqui no planejador de palavra-chave Já É Porque eu já tenho A minha conta configurada Do Google AdWords E Mas se você tiver vendo aqui Essas guias Você não precisa Se você tiver configurado aí Sua conta Depois que configurar Você Começar a visualizar Essas guias aqui em cima Início Campanhas Oportunidades Relatórios Você não precisa ir para o Google Para entrar no link certo É só você vir em ferramentas E E E aqui tem Planejador de palavra-chave Você dá um clique Você vai cair nessa página aqui Aí Façam isso E quando vocês caírem nessa página aqui Do planejador de palavra-chave Você vai clicar aqui em Procurar Novas palavras-chave Usando uma frase Um website Ou uma categoria Você clica aqui E aí você vai digitar Uma palavra-chave Que provavelmente É O seu O seu negócio Ele se resume Essa palavra-chave Mais ou menos É Mas Por exemplo Se você vende Se você vende roupa feminina É Você vai botar Roupas Femininas Ou roupa feminina E aí você vai ver aqui Se está tudo certo Se segmentação Aqui você não vai Não precisa colocar nada Nesses espaços aqui Sua página de destino Categoria do seu produto Mas Aqui você vê se está Se segmentação Brasil Se está o país correto Se você é Brasileiro Que quer fazer A pesquisa no Brasil Mesmo Se o seu negócio é no Brasil É O idioma Que é português Google Se estiver aqui Dessa forma Você não precisa mexer em nada Aí você vai colocar aqui Obter ideias Vai clicar em obter ideias Pronto Aí ele vai mostrar aqui Roupas femininas Termos pesquisados Então como eu falei As palavras-chave Elas são termos pesquisados Qualquer termo que é pesquisado lá No buscador do Google É considerado uma palavra-chave Aqui tem roupas femininas Aí Tem roupas femininas Que é a palavra-chave Método De pesquisas Não Média de pesquisas mensais Que é 10 mil a 100 mil Que é uma estimativa Que Uma estimativa Do número médio De pesquisas mensais Por essa palavra-chave No buscador do Google Então esse número aqui É extremamente importante E E Essa mensagem aqui Pode aparecer para você também Esta página mostra Intervalos de volume de pesquisa Para uma visualização mais detalhada Configure e exibam a campanha Então Quando você configura A sua campanha de Adels E começa a exibir os anúncios Você começa A ter É Mais detalhes Sobre Sobre esses números aqui É Que antes não era assim Você já tinha um número médio Agora parece que mudou um pouco a plataforma Está mais atualizada E eles colocaram só a estimativa Não Estão colocando mais o número médio De pesquisas mensais Antes eles Colocaram Disponibilizavam esse Esse número Um pouco mais exato Né O número médio Agora eles colocam uma estimativa Por exemplo De 10 mil a 100 mil Buscas É Médias Em média Mensalmente Por essa palavra chave aqui Roupas femininas Aqui ele fala também da concorrência Que é alta Concorrência no caso É São os seus concorrentes Os possíveis concorrentes Os sites que brigam aí Para Para estar bem posicionado Para essa palavra chave No buscador do Google Então É São dados que você tem que estar Sempre É Coletando aí Para o seu negócio Esse aqui é um custo médio Por clique Que o Que o Google cobra Para anúncios É Que aparecem Quando O É Pessoal busca Nos buscadores Por essa palavra chave aqui Roupas femininas Então o custo da palavra chave O custo médio Por clique O CPC médio O lance sugerido É De 0,76 centavos Como você está vendo aqui É É E aí Você aqui Aqui não está exibindo nada Passaram impressão de anúncios É Aqui na verdade Deve ser Pronto Quando você tiver alguma dúvida No Google Adwords Você vai É Clicar não Você vai Passar o mouse É só passar o mouse Parar o mouse aqui Nessa interrogação Zinha Você vê que cada item aqui Tem uma interrogação Zinha Ele vai explicar É tudo em português Tudo na sua língua aí De origem É Ele vai explicar Cada detalhe O que é O O A média de pesquisas mensais O A concorrência O lance sugerido O que é A impressão Aqui É de anúncios Passar a impressão de anúncios É Que é o que Aqui Passar a impressão de anúncios É o número de impressões recebidas Dividido pelo número total De pesquisa Local E rede E rede Que você está segmentando Corresponder exatamente a palavra chave No último mês Então É Isso aqui É a impressão de anúncios É quantas vezes O seu O seu Anúncio É exibido lá Exibido na página do Google Isso que é a impressão de anúncios É quantas vezes ele é visualizado Não importa se É clicado Ou se não clicado É quantas vezes ele é visualizado Isso que é a impressão de um anúncio E Aqui você pode clicar Aqui nessa setinha Pro lado direito Você pode clicar Para 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 adicionar Aqui ao seu plano Né E É quando você clica aqui nessa setinha Você É Você tem algumas informações Aí É Por exemplo As Previsões diárias Né Previsões diárias Aqui Uma informação que é importante também Para você É Estimativa aí de 0 A 2,05 mil cliques Isso aqui por dia Então a estimativa É que se você investir nessa Nessa palavra-chave aqui No Google Adwords É que você tem aqui de 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 0 Diariamente né De 0 A 2,05 mil cliques E Gastando aí Mais ou menos Tendo um custo De 0 A 142 Reais aí Você tá vendo aqui Que essa é uma Informação também importante Para você Caso você vá Configurar aí depois Uma Uma Campanha de Google Adwords Mas a gente Na verdade a intenção aqui Dessa aula Que você saiba Como Coletar os seus dados Né Para você Elaborar um planejamento melhor De Marketing Digital Baseando no seu público-alvo aí Se baseando no seu público-alvo Então Você vê também que descendo aqui Ele exibe outras palavras-chave Que estão relacionadas Relacionadas Semanticamente Com a palavra-chave Que eu digitei lá Por exemplo Roupas femininas Semanticamente Eu quero dizer Significado Né Elas estão relacionadas Por um mesmo significado Mais ou menos Ali Coisas parecidas Que o pessoal busca também Então São sugestões Que O Google Adwords Ele dá Quando você faz Uma pesquisa De De Palavra-chave No Planejador Palavra-chave Então Ele deu aqui Roupas Estimativa de 100 mil A um milhão de buscas A concorrência média Já não é alta Então já é uma vantagem Moda feminina Roupas Roupas da moda Camisas femininas Blusas femininas Calças jeans E todas elas aqui Tem as informações abaixo E você pode clicar aqui Para ver As previsões diárias Também É Para você ter uma estimativa De quanto Você vai estar É Qual a possibilidade de acesso Por dia aí Desses Dessas De conteúdos né Relacionados a essas palavras-chave Então É É interessante Que você coloque Palavras-chaves aqui Adicione Palavras-chave No seu planejamento né Para que você saiba Os dados É De cada palavra-chave aqui Quais são as melhores Oportunidades E quando você Tem uma palavra-chave aqui Você geralmente Tem um comportamento De busca né Quando você É Digita Alguma Alguma palavra dessas aqui Alguma palavra-chave dessas aqui No google Você pode Estar examinando Algum comportamento De busca Por trás Dessa busca Por essa palavra-chave aqui Ah Por exemplo É Roupas femininas online Roupas femininas online Tem de mil A dez mil buscas Por mês né É A concorrência é alta O CPC É de oitenta e nove centavos Como é que eu vou ver A A A O comportamento de busca né Uma pessoa que Que busca por roupas femininas online Ela quer Ela Ela provavelmente é uma mulher Né Ou Uma pessoa que quer Presentear Ou que quer usar É Aquela roupa Que é pra ela lá né Se sentir bem Se sentir mais bonita Mais elegante E Ela quer comprar essa roupa Pela internet Provavelmente né Então Isso é Isso é mais ou menos O que é Claro que você não vai só Analisar só isso Você vai tentar Ir mais a fundo Mas É isso que você Tem que fazer também Para cada palavra-chave Analisar o comportamento de busca A intenção Da pessoa Que digitou aquela palavra-chave né Aquela palavra-chave no google Então É São coisas que adicione Também o seu cpc Porque é interessante Você adicionar Adicionar no seu planejamento O seu cpc também É Todas essas informações aí Elas tem que ser coletadas né Agora Vamos para outra ferramenta aqui Que é O Google Trends Para você examinar Algumas tendências né Em relação ao seu Ao seu mercado Você vai digitar no Google Google Trends né Aparece aqui o primeiro link Google Google Trends Google.com.br Você vai entrar Logado no Gmail É por isso que você tem que ter uma conta no Gmail Porque O Google Ele disponibiliza vários dados aí Para quem quer Elaborar ações aí Para a internet Então é É É muito É muito interessante né Você usar o serviço do Google E Olha aqui o que apareceu A gente tá Tá na No No dia Eu tô gravando essa aula aqui No dia 16 de De Setembro É 16 de setembro De 2016 né Ontem Dia 15 de setembro Morreu aquele ator Do Do Da Da Globo né Domingos Montanher Que é aquele ator Do Cadê Deixa eu Colocar aqui no No Google No Google Para você ver Domingos Montanher Você vê uma foto dele aqui Aqui você vê as notícias né Pronto Esse carinha aqui Ele Ele morreu aqui Coincidentemente Perto da Da minha Perto Da Daqui de onde eu moro Morreu no meu estado né Essa novela Ela provavelmente A novela que eles estão gravando Velho Chico né O São Francisco Rio São Francisco Eu não sou de assistir muito novela né Mas eu Eu fiquei mais sabendo sobre Sobre Isso Não sou de assistir muito não né Na verdade eu odeio novela Eu não assisto novela de jeito nenhum Eu acho que Pra mim né Eu não tenho nada contra quem assiste Mas pra mim seria uma perda de tempo né Mas É Nada contra quem assiste né Que cada um gosta do que quiser Mas É Esse cara aqui ele Tava gravando uma novela por aqui E Em um passeio aqui por Xinguó né Pelo São Francisco Que é uma região aqui do Do estado de Sergipe onde eu moro Ele Foi Dar um mergulho e acabou É Sendo levado pela correnteza e acabou se afogando E Infelizmente ele veio a falecer aqui É E Você vai ver aqui Que Aqui Ele Quando você entra no Google Trends O que eu quero mostrar com isso Que você vê As últimas notícias que estão bombando na internet né Então você vê aqui logo de cara Como isso aconteceu ontem É Você vai ver logo de cara aqui O O nome dele aqui né As notícias Os assuntos Aqui você vai examinar tendências né Então O Google Trends é para você examinar tendências Então você vai ver o que é que está bombando Na internet aqui E tudo ranqueado Aqui ó Histórias em alta São histórias em alta né Tudo ranqueado aqui Em primeiro lugar ta O Domingos Montagné O cara do Que morreu né Infelizmente Aí tem outra notícia aqui Andy Murray Juan Martin Del Porto É Marcelo Cerrado Velho Chico Luiz Inácio Lula da Silva É Aqui são Se você clicar aqui Você vai ver Mais detalhes né Tá aqui aí Você vai clicar aqui Mas o que é que eu quero mostrar a você É em relação ao seu negócio Como que você vai usar em relação ao seu negócio aqui Você vai começar a usar Coletar dados aí Para o seu planejamento Você vai aqui É Você vai Vai ter uma barra aqui para você pesquisar né Deixa eu voltar aqui Uma barra aqui para você pesquisar E você vai pesquisar uma palavra chave aí Referente ao seu mercado E você vai ver alguns dados bem interessantes É Por exemplo Se você tem um Pet Shop É Vou colocar aqui É Comprar Filhote Filhote Filhotes E Cachorro É só um exemplo Se você tiver um Pet Shop Ou qualquer negócio que você tenha Você vai colocar aí Alguma palavra chave Algum termo aí Termo de pesquisa Relacionado É O seu negócio Deixa eu dar uma atualizada aqui Bom Algumas palavras chave Se você colocar uma palavra chave muito detalhada assim Muito grande Eu acho que O O O Google Trends ele tem dificuldades em exibir alguns dados Então coloque coisas mais amplas né Com sentidos mais amplos Então É É Deixa eu ver Filhotes De cachorro Aqui ele também Aqui é Pronto Aqui ele já exibiu o gráfico É Filhotes de cachorro É Aqui você Ele vai É Ele vai exibir aqui esse gráfico Mas Lembre sempre de você segmentar aqui Para a sua região Não é todo mundo No meu caso aqui Eu moro no Brasil Meu mercado É Brasil né Então Você vai Segmentar aqui Botar Brasil Pronto Aí ele vai mostrar aqui É No Brasil né É Os O que bombou aí na internet Relacionado a essa palavra chave Esse termo de pesquisa Nos últimos cinco anos Aqui você pode escolher também Isso é nos últimos cinco anos mesmo É Vamos deixar aqui nos últimos cinco anos né É A gente vai ver aqui aí No gráfico Quando você vai passando o gráfico É Pro lado aqui Vai passando Aí você vai ver que a bolinha vai Vai andando uma bolinha né Pelos picos do 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 gráfico E aqui cada bolinha Cada pico desse é um Um É um tempo né Por exemplo aqui aí 25 de setembro a 1º de outubro de 2011 É quando começa né Aí você vê que tem Um número ali 79 O que é esse número 79 Esse número 79 É como se fosse a popularidade né A popularidade Desse termo de pesquisa É Em cada Em cada Em cada Etapa Em cada Em cada época dessas aqui né Então Aqui Interesse com o passar do tempo Aqui também tem a interrogaçãozinha Que é só você clicar na interrogação Pra você É Ter mais informações Aqui você clica Pra você ter mais informações Sobre cada coisa Mas aqui como eu já falei pra você É Isso aqui é popularidade né Então É São oportunidades você tá Investindo Em determinada Campanha aí Pro seu negócio E você vai tá vendo aqui Em que mês Que Que A popularidade É maior Geralmente Sempre tem um mês Uma época do ano Que Que cada mercado Ele Ele tende a vender mais né Então Você vai ver esse tipo de coisa aqui É Examinar esses gráficos Esse gráfico aqui Ele tem que tá no seu planejamento Aqui você vê também Regiões Quando você desce aqui Só encerrando aqui a parte do gráfico É Você vai colocar aqui Falar mais sobre os meses né Como eu falei Que era Nos últimos cinco anos aqui Pra pesquisar aqui Os termos Nos últimos cinco anos É Então Você vai ter aqui os dados Desse gráfico aqui Sobre os últimos cinco anos Então A gente tá em 2016 E Aqui começa em 18 de setembro 24 de setembro de 2011 Na verdade né Então Aí andou pra cá Andou pra cá Já tá 2 de outubro 8 de outubro de 2011 Andou pra cá 16 de outubro E E Cada época dessas Você vai vendo lá O número 60 Embaixo Embaixo De azul né Que é a popularidade Em cada Época dessas Aqui Então Você vai vendo aqui Você vê Qual foi o pico máximo Aqui de popularidade Provavelmente Isso aqui é 3 de janeiro A 9 de janeiro Em 2016 Deve ter havido Muita busca Aí É Relacionada A esse termo aí No Google né Na internet Em geral É Deve ter sido Muito Buscado Então É Com isso você vê o que Você pode tá vendo o que Se foi uma Uma Se foi só Ocasional Isso Ou se Geralmente Esse mês É um mês Que o pessoal Utiliza muito Esse termo aí Na internet E procura muito Por esse mercado aí Né Então É Foi 3 de janeiro Vamos ver se Em janeiro Aqui Tem outro pico 3 de janeiro Aqui não é janeiro Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver o O Próximo janeiro Janeiro de 2015 Pronto Janeiro de 2015 Tem outro pico aqui 11 de janeiro 17 de janeiro Então geralmente janeiro Aí você vê o que Aqui em janeiro Fevereiro É O pessoal Deve buscar muito Por esse Tipo de coisa aqui Por esse tipo de pesquisa aqui Por esse termo Tipo de termo aqui Por esse mercado né No No Google aí Então é uma Ótima oportunidade Para você estar Investindo aí Em Em Ações Nessa época Do ano aí E com isso Você consegue se Planejar melhor É Não é só em janeiro Nem fevereiro É Aqui você vê também Pro final do ano aí Já vai começando aí No final do ano Pessoal já vai começando A se interessar Mas é mais mesmo No começo do ano né Janeiro fevereiro Mas no final do ano Você já vai se planejando Para atingir esse público aí É Que sempre tá Tá bombando aí Em meados de janeiro Para fevereiro Então São dados aí que você tem que tá É Coletando aí Para inserir também Nas suas ações aí No seu planejamento E aqui quando você desce aqui Você vê aqui Interesse por Região né Aí você vê aqui São Paulo A popularidade Desse termo aqui São Paulo é 100 né É Vai até 100 né Popularidade Aí você vê Minas Gerais É 97 Tá em segundo lugar São Paulo sempre tem mercado Para tudo né A gente vê aqui O mercado São Paulo É gigante né É um lugar gigante Que Sempre Tem mercado aí Para praticamente Todos os produtos e serviços Que não tem demanda Sempre tem mercado Em São Paulo Então você vai vendo aqui É Os picos aqui De popularidade Para cada região Aqui é popularidade É o número da popularidade E tal E aqui você vê É consultas relacionadas né A A A esse termo aqui Filhotes de cachorro Você vê algumas consultas Relacionadas Não quer dizer que tenha todas Aqui né Mas você vê algumas consultas É No Google né Quando o pessoal Busca mais ou menos Por esse mercado Algumas coisas Que são consultadas No Google A respeito desse mercado Claro que Claro que não vai ter todas né Mas É É Ele já mostra aqui algumas né Que Se coincidir com algum produto Serviço que você presta aí Então É Já é uma ótima oportunidade Para você Aqui aí São palavras-chave Termos buscados Lá Buscador do Google Cachorra venda Cachorro para adoção É Ração Premier Cachorro Rotten Valley Engraçado que Que você vê também O O O nome da raça do cachorro Aqui De maneira De maneira Não da maneira correta né Mas da maneira que realmente É buscada lá Isso é muito interessante Você notar também Então É Isso aqui é basicamente É O que eu queria mostrar para vocês Nessa videoaula São São É Duas ferramentas muito poderosas aí Para você coletar dados Para que você possa inserir aí No seu planejamento De marketing digital É Nas suas ações aí Futuras E Aí com isso Você vai estar Com certeza Atingindo melhor O Seu público Alvo aí Não esquecendo Que antes do planejamento Também Antes É Ao mesmo tempo que você faz Uma pesquisa de mercado O que é que você vai fazer Uma análise mercadológica De seus concorrentes né Então Você vai aqui no Google Por exemplo Você vai no Google E vai colocar É Por exemplo Se você tem um pet shop Na cidade de São Paulo Pet shop São São Paulo São São Pet shop São Paulo Você vai ver O que é Que tá bem posicionado aqui Vai entrar em cada página De algum possível Concorrente seu né Então Você vai Vai juntar Você vai ficar de olho No concorrente Onde é que ele tá presente Você vai no Facebook Você vai em Twitter Procura Se ele tá lá no Facebook No Twitter Se tem coisa dele no Youtube Se tem Se ele anuncia No Youtube Você vai também juntar esses dados aí Pro seu planejamento Dos seus concorrentes direto né Então São pessoas Pessoas que Podem afetar Diretamente Nos lucros aí Nas vendas Dos seus produtos Ou serviços Podem Tirar o cliente Que poderia ser seu Pra eles né Então Você vai pesquisar Essas pessoas aí Essas empresas né Concorrentes suas E você vai Ver Cada passo Que ela tá tomando aí Na internet E pra que você possa também Se planejar melhor Aí Pra atingir O público Que essa empresa tá atingindo Ou até mais Então Era isso que eu tinha pra falar pra vocês Nessa videoaula E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima aula